Olá, amiga internauta, está começando mais um programa True Tennis em parceria com a TV Tenista, diretamente aqui da quadra central do Aberto de São Paulo, onde está na quadra, nesse momento, Rogério Dutra e João Souza Silva. Uma partida válida aí para a semifinal de um dos maiores challenges do mundo. Vamos acompanhar um pouquinho? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala um pouquinho desse jogo, foram três horas de partida, é um calor bem forte em São Paulo hoje. Você tendo o match point, Feijão salvando, Feijão sacando para o jogo, você dando a volta por cima. Fala aí, fala como é que foi. É, foi um jogo bem difícil, já esperava um jogo difícil assim mesmo. Jogo no detalhe, eu acabei tendo o match point, depois ele sacou para o jogo, mas o jogo de tênis é assim mesmo, tanto eu quanto ele ficamos tranquilos, ele perdeu o saque, depois fez o saque de novo. E foi no detalhe, foi um jogo no detalhe, um nível técnico muito alto, um nível físico muito alto e agora é o Brasil na final. E agora é a sua primeira final na aberta de São Paulo, nesse torneio especificamente em casa, como é que está o seu ano? Eu estou a mil por hora, estou a mil por hora, fazer uma final, primeiro torneio do ano, tendo a Copa Davis ainda chegando por aí, é bem bacana e ainda mais em casa com familiares e amigos, eu diria que para ser perfeito é o campeão amanhã. E o próximo jogo vai ser contra o Zeballos ou o Elias na final, você pode falar dos jogos assim? O Zeballos é canhoto, adepto à quadradura, faz um jogo mais rápido, o Elias também contra-ataca bem, é um cara que usa também bem o contra-ataque. Dois caras estão jogando um nível de tênis muito alto, que vem crescendo no circuito e acho que vai ser um jogo bem duro, esperar quem ganhe desse jogo para fazer uma boa tática para ganhar deles. Você acha que essa vitória do Silvio Feijão, essa campanha chegando na final, pode dar um pouquinho de favoritismo para você na luta pela Copa Davis? Espero que sim, espero que sim, espero colocar mais uma puguinha atrás da orelha dele, cutucar ele ali, ele lembra do meu nome. Mas acho que independentemente de quem seja, o Brasil vai estar sendo bem representado lá e é isso aí. O que você comentasse um pouco da partida, uma partida digna de final, um jogo muito duro aí com o Rogerinho Dutra, salvando aí vários matchpoints, o que você comentasse um pouco da partida? Salvei dois matchpoints, o jogo foi fechado o jogo inteiro, sabia que ia ser definido nos detalhes, saquei para o jogo no terceiro, acabei não aproveitando a chance, aí foi para o tiebreak, ele jogou melhor no tiebreak, pegou um ou dois pontos que eram decisivos e acabou levando. E você acha que o tempo foi, contribuiu também, o calor é muito forte, você acha que isso contribuiu para o seu desenvolvimento na quadra? Não, eu acho que os dois estavam bem fisicamente, óbvio que no terceiro os dois estavam sentindo um pouquinho mais o calor, mas isso faz parte, nós dois estamos acostumados com a mudança de clima e queria dar o mérito ao Rogério. Obrigado, Feijão. Valeu. Uma boa sorte nos próximos jogos. Obrigado, valeu. Estou muito bem preparado, assim que físico me sinto muito bem e de confiança também. Sei que amanhã vai ser um partido difícil porque Dutrasilva é um grande jogador, mas, bom, estou contento por estar na final. E seu último partido, Dutrasilva, foi há uns quatro anos, 2009. Recuerda de seu jogo, recuerda de como joga? Sim, sim, porque temos um ranking parecido, então, compartilhamos muitos torneos. Eu sei como joga ele, ele sabe como jogo eu, mas vai ser um partido lindo e, ademais, é uma final, assim que vai estar bom. Se eu comentasse um pouquinho do jogo aí, falasse aí. Saco muito bem durante o jogo todo. Difícil achar oportunidades para quebrar ele. E eu simplesmente não estava 100% hoje, então, estou meio a ter três aces no último game, então, não foi por causa disso que eu perdi. É isso aí, amigo internauta, vocês acompanharam a entrevista aí com o João Souza, com o Rogerinho Dutra, também com o Gastão Elias e o Zebagio, né? Rogerinho Dutra chegando aí na final do torneio contra o argentino Zebagio, infelizmente, dessa vez, não deu para o Gastão. E é isso aí, desde já, agradeço a todos vocês que acompanham o programa True Tennis e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho